Olá, sou a Susan Hawkins, fundadora da Escola SHP, é a agência de recrutamento, SHP Financial Recruitment. Nosso prazer é entrevistar Larissa Souza sobre trabalhando em Londres como brasileira. Obrigada pelo convite, prazer, meu nome é Larissa. Agora vai fazer um ano que eu estou morando em Londres, mas eu cheguei, então, em dezembro do ano passado. Eu vim pra cá porque o meu pai mora aqui, ele é brasileiro também. Ele é casado com uma brasileira que tem cidadania europeia. E eu tinha vindo pra cá a primeira vez em 2017 passar o Natal só e acabei gostando muito e falei pra ele, quero vir morar aqui. Quero vir, quero vir, quero vir. E acabei vindo no final do ano passado, de dezembro de 2020, pra poder, na verdade, a minha intenção não era nem vir pra morar naquele momento. Era só, eu vim só pra poder resolver algumas coisas de documentação e tal. Eu estava de férias, eu estava trabalhando na CWC. Eu estava de férias e acabei ficando. Não voltei mais, então saí do emprego, ardei tudo remotamente, porque eu não voltei e acabei ficando. Foi muito bom, apesar de não ter técnicamente me despedido da minha família, dos meus amigos no Brasil, mas agora estou indo no final do ano e visitá-los. Foi muito bom porque já era uma coisa que eu queria. Eu tinha vindo a princípio só pra poder resolver os documentos, mas no futuro, tipo, em seis, sete meses, meu plano era ter voltado. Então, eu acabei ficando, então foi muito bom. Eu sou formada em contabilidade no Brasil. Eu comecei a minha faculdade em 2015, terminei em 2019, morei em São Paulo, sempre em São Paulo. Trabalhei na Deloitte, na CWC, em dois escritórios. Um como assistente contábil mesmo e um como auxiliar administrativo. É onde eu construí praticamente toda a minha base de tudo que eu sei hoje. E o meu último emprego foi na CWC. Sim, sim, sim. Quando eu cheguei... Então, depois que eu pedi as contas no serviço digital, remotamente, falei, não, agora eu preciso arranjar um emprego. Então, o meu primeiro emprego aqui foi num restaurante. Acredito que isso foi maravilhoso, foi um prescindível pra mim. Abriu as portas pra eu poder treinar o meu inglês. O que ainda está em progresso, mas acredito que já está muito melhor do que quando eu cheguei aqui. E agora eu mudei recentemente. Então, faz um mês que eu estou trabalhando no escritório de contabilidade. Só que é com brasileiros. Então, agora não estou mais falando tanto em português. Desculpa, não estou mais falando tanto em inglês. Estou falando mais em português porque estou trabalhando com brasileiros e português. Mas, assim, com certeza tenho que usar o inglês porque estou sempre em contato com o E.C. e, assim, estamos sempre falando com pessoas que também é de fora. Tem alguns clientes que não são brasileiros, são portugueses. Então, acabam falando em inglês ou outra língua que não é a primeira língua não ser português. Então, a gente tem que se comunicar com eles em inglês. Mas, por hora estou aprendendo tudo em português. Mas é bom, é bom. Não é ruim. Contadores brasileiros em Londres? Sim, sim. Oh, uau! Com clientes brasileiros? Tem brasileiros, tem de tudo um pouco. Tem brasileiros, tem portugueses, tem outros, tem outras cidadanias. São empresas que investiram no Reino Unido? Tem atividades no Reino Unido? Ok. É um escritório de portugueses, na verdade. Tem brasileiros também, mas os donos são portugueses. Atendem todo tipo de cliente. Então, tem clientes brasileiros, clientes portugueses, clientes que não falam português. Então, a nossa comunicação com eles é em inglês. Acho que só não tem clientes em ingleses. Não sei dizer, mas temos que falar com pessoas que não falam português. Então, tecnicamente, acabamos usando o inglês. Mas a maioria agora do contato, por hora, está sendo em português. Mas tudo bem, não tem problema. Olha, primeiramente, acredito que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Porque, assim, vamos dizer que o débito e crédito é igual para todos. Não tem o debitar e o créditar, mas é igual em todo o país. Pelo que eu estou ouvindo até agora. As regras, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, um plano de contas, obviamente, é diferente. Porque está sendo escrito em inglês. E, às vezes, você não é traduzido ao pé da letra. Então, tem algumas palavras que são um pouco diferentes. Alguns termos mais técnicos. Então, tem algumas coisas que, às vezes, eu já sei. Só que eu preciso relembrar ou dar uma aprendida de novo. Porque, por conta de estar em inglês, eu ainda fico, tipo, hum, será que é isso mesmo? Mas, essas seriam umas das diferenças. Acredito que a questão das leis também. Porque, no Brasil, a gente tem bastante repostas. Tipo, assim, as psicólogas, o IPJ, a produção social. E aqui, pelo que eu estou vendo, não são tantos. Acho que são o Vieti, se não me engano. O Cropor Chintax, o Pai, o I. Só. Pelo que eu acho que são só esses três. Então, são poucas coisas. Então, é bem diferente. A parte da contabilização. É bem, acredito, ele é mais fácil. Só o Vieti, que talvez fique um pouco parecido com o ICMS, por conta de algumas alíquotas. Mas, de resto, ainda assim, é bem mais fácil. Tem impostos municipais, estatuais, federais. Só tem um nível de impostos. Então, fica um pouquinho mais simples com isso. E também tem muitas informações publicadas no site do governo do HMRC, explicando todas as regras. Mas, quando você faz ACCA Taxation, UK Tax, vai ajudar muito. Porque você vai ter uma visão geral sobre o sistema tributário do Reino Unido. É todos os impostos dentro do sistema. Sim, estava até conversando com um amigo sobre isso. Porque a minha questão do ACCA, eu conheci uma brasileira que me ajudou em algumas coisas. Porque, quando eu cheguei aqui no Brasil, nós temos o CRC. E só. Aí, quando eu cheguei aqui, eu fui pesquisar para ver como funcionava. e tem ACCA, ACCA e vários. Tem várias opções. Eu fiquei um pouco perdida. Eu acabei conhecendo uma brasileira que eu me deu uma direção aí. Como seguir com isso. Tipo, ah, ACCA é isso. O ACCA é isso. Mais ou menos um norte para que lado para poder seguir. Agora, entrando no escritório, conversando e aprendendo mais coisas, um amigo comentou comigo no escritório, falando que, tipo, o ACCA chega um ponto que você realmente tem que escolher. Você falou do TAX e, aí, tipo, se você, por exemplo, for seguir pelo TAX, você vai aprender tudo de TAX. Você pode seguir pelo outro lado, você vai aprender tudo daquele lado. Mas eu ainda não cheguei nessa parte. Então, não sei ainda para que lado eu quero seguir. Mas, provavelmente, vai ser TAX. Provavelmente. Não, então, esse é o nível Strategic Professional, que é o último nível da Qualification, ACCA Qualification. É você... Não, é que você pode escolher entre quatro opções, que são Advanced Performance Management, Gestão de Desempenho, Auditoria, Taxation, e Gestão Financeira. Então, provavelmente, você vai escolher, eu acho, Auditoria e Taxation. Eu acho. Ou talvez, Gestão de Desempenho, mas depende que você... Não sei, às vezes, tipo, estudando, eu ainda não comecei a estudar para o ACCA. Mas, estudando, talvez, eu consiga ter mais uma base mais concreta sobre isso. Mas, acho que, por hora, seria TAX. Você já é estudante ACCA, certo? Não. Então, eu conheço essa brasileira, que ela me ajudou. E aí, ela falou para você seguir o SCA, o SCA vai te ajudar para você superar na Qualifier. E me deu várias dicas de como fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu me inscrevi no site do SCA, pagaria as taxas, e consegui as quatro ACCA porque eu só tenho formação no Brasil e só. Então, eu parei aí por hora. Porque isso foi tudo no decorrer de agora. Como faz pouco tempo eu estou aqui. Então, foi lá para agosto, setembro, foi mais ou menos por estes meses que eu consegui essas ACCA. Então, agora, no ano que vem, até então, também por conta da questão do inglês, acredito que eu vou estar mais preparada, se eu estudei em inglês também, então, acredito que eu vou estar mais preparada para poder fazer os cursos. Eu tenho que fazer os cursos para poder passar nas provas. Seu perfil no LinkedIn já chama a atenção porque tem ACCA Student Part Qualified escrito no perfil. Sempre falamos para nossos alunos fazerem isso porque recrutadores vão olhar. Foi a minha amiga que deu essa dica para mim. Porque ela falou, ah, você já tem os quatro exemptions, já pode colocar lá que você é para Qualifier. Eu falei, ah, mas para mim, para Qualifier, é só quem tem os novos testes. Ela falou, não, você já pode colocar que você é para Qualifier. Então, tá bom. Pois as nove, seria ACCA Finalist. Ah, ok. Mas, numa entrevista, parece melhor ter alguns exames nos quais você foi aprovado já. Sim. Mas, para você, parabéns por conseguir esse emprego. Muito bom. Como você conseguiu? Como foi o processo seletivo? Foi bem tranquilo. Eu achei a vaga pelo Facebook. Foi bem tranquilo. Eu mandei um contato para eles. Eles entraram em contato, falaram que eu tinha contato no fundo porque eu passava pelas leis. Descobriram me dar uma oportunidade. E eu adorei. Voltei para a minha área. Agora, eu entrei como se fosse dependente do meu pai. Como se fosse uma dependente dele. Então, eu posso trabalhar, posso morar. Não é aquele visto, tipo, permanente. Daqui a cinco anos, eu tenho que renovar. Para um, se eu não me engano, permanente. Que é, na verdade, permanente, assim, por mais cinco anos. E depois desse período, eu consigo já aplicar para fazer a prova, para tirar o passaporte inglês. Na verdade, eu não pretendo mais voltar para o Brasil, não. Só para visitar agora a família e os amigos. Mas agora, com o SCA, porque ano que vem eu quero começar a estudar de verdade, porque, tecnicamente, eu não estudei. Só consegui as quatro adiçantinhas. E that's it. Mas ano que vem eu quero começar a estudar, realmente, para ir conseguindo as outras. Outro, quem sabe? Talvez, novos operadores. de verdade, se eu girar. Obrigada. Você parece bem resolvida. Já sabe o que você quer. Já está conseguindo. Então, é muito bom ver. Incrível ver isso. Obrigada. Sim, eu vi com objetivos. Então, assim, quando eu já estudava no Brasil e decidi vir morar aqui, eu já tinha objetivos. Vou fazer isso e sim isso. E já tinha uma base de inglês no Brasil. Então, acredito que foi bem mais fácil. Porque se eu tiver chegado aqui com o inglês zero, eu não teria conseguido metade dessas coisas. Mas eu já tinha uma base. Então, isso me ajudou bastante. E também a questão do meu primeiro emprego aqui, que foi no restaurante. O que me ajudou muito. Abriu as portas para eu conseguir evoluir o meu inglês. Porque eu tinha e ainda tenho um pouco de vergonha. por achar que falo algumas coisas erradas. O que é normal. Porque não é minha primeira língua. Mas agora eu desencanei um pouco disso. Então, se foi errado, foi errado mesmo. Tá bom. O importante é a pessoa não entender. Eu entender ela. Sendo maravilhoso. Então, acabei desencanando com relação a isso. Acredito que agora eu consigo evoluir mais nessa questão do inglês. Por conta disso. Eu vi que são bem puxados. Não é uma coisa realmente fácil. Inclusive, eu estava até comentando com essa minha amiga. Que me deu uma direção sobre o curso de vocês. Falei para ela, ano que vem. A prioridade é começar a estudar. E que bom que tem esse curso de vocês. Que é voltado mais para os primeiros, por exemplo. E quem chega aqui e começa a pesquisar do web. Não tem uma base de ninguém. Fica completamente perdido. Porque, como eu falei, no Brasil a gente só tem o CRC. A gente chega aqui e tem SCA, T, SCA. Tem várias opções. E agora? O que eu vou fazer? Para onde eu comece? Para onde eu vou? Então, acredito que ano que vem o curso de vocês vai me ajudar bastante. E acredito que muitos brasileiros não sabem. Porque eu estava aqui com uma amiga que trabalhava comigo na Deloitte. Falei, olha, conheci uma brasileira aqui. Ela me falou que a gente tem que fazer o SCA. E fui explicando algumas coisas como funcionava para ela. Ela falou, Larissa, eu nunca ouvi falar disso. Eu não sei nem o que é esse SCA. Aí ela começou a pesquisar. E agora ela também está totalmente empolgada. Mas ela ainda mora no Brasil. Ela tem um plano também de um dia eu vir morar aqui e tal. Ela tem uma prima que mora aqui. Mas ela falou, eu nunca ouvi falar do SCA. Então, muita gente não sabe. Não faz nem ideia. Eu também não tinha nem ideia. Eu só comecei a pesquisar. Depois que eu vim para cá, eu falei, e agora? O que eu faço para eu poder voltar para a minha área? E aí comecei a pesquisar. Mas antes eu também não fazia ideia. Estamos no Brasil sete anos falando sobre SCA. Mas é passo por passo. Muitos estudantes ouçam sobre SCA fora do Brasil. E depois falam, ou elas estão no Brasil. E falam com a sua amiga, com você, que está fora do Brasil. Então, geralmente é como as pessoas conhecem a certificação. Mas também agora tem algumas universidades no Brasil que são acreditadas pela SCA. E os alunos, estudantes desses cursos acreditados ganham mais essensões do programa SCA. Ela conversou comigo. Ela falou... Ela não me lembra o nome da universidade agora. Acho que é a FICAP. São cinco. FICAP, FGV, PUC-SP, USP, Mackenzie. Ah. Enquanto. Mas esse período de acreditação são de quatro anos. Depende da renovação. Mas mais pessoas estão conhecendo a SCA através dessa... Passaria em accreditation pela SCA desses cursos em algumas faculdades. O que já é bem legal. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a essas faculdades. São nem caras no Brasil. Então, mas tem a opção de estudar conosco. Somos uma escola acreditada pela SCA. Não somos uma universidade. Então, a SCA também tem parcerias com uns 300 chamadas Learning Partners no mundo. A gente, a SHP, somos a única na América Latina. Única. Tem 80 no Reino Unido Learning Partners. A SCA Learning Partners. E só tem a gente na América Latina. Nossa missão é fazer cursos preparatórios para alunos serem aprovados nos exames. É fazer progressão no programa ACCA. Então, são dois objetivos. Aprovação nos exames mesmos. E progressão no programa. Que é diferente das universidades. Que elas estão oferecendo cursos com essensões. Que significa que os alunos não fazem os exames mesmo. É também, é só aberto para os alunos daquelas universidades, como você falou. ACCA, como a gente oferece, é acessível para todo mundo. Eu tenho o ACCA, desculpa, SHP, Accelerator Program. A gente limitou as parcelas mensais conforme a renda do estudante também. Então, nosso objetivo, nossa missão aqui é ter mais e mais brasileiros. Ajudar mais e mais brasileiros a conseguir essa certificação. Mesmo com problemas financeiros ou qualquer outro desafio. Parabéns. Continuem. Vai dar certo. Stop a good thing. Eu sempre falo, you can't stop a good thing. Não pode parar uma coisa boa. Não mesmo. Não mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada muito. Adorei conversar com vocês, conhecer vocês. Boa sorte com a sua nova emprego. Thank you. Okay. Good luck. Boa sorte com a sua nova emprego. 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 Boa sorte com a sua nova emprego.